Mas já que elas tão louca, eu te faço um convite Um convite, convite com... Vai, 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 vai Desce, desce, desce Desce ebolando quando o DJ solta o beat Quando o DJ solta o beat Quando o DJ solta o beat Desce ebolando quando o DJ solta o beat Desce ebolando, rebolando, rebolando Quando o DJ solta o beat Quando o DJ solta o beat Quando o DJ solta o beat Mano DJ, mano DJ Vem bolado, produções Então vai! E elas louca de bala e nós chamando de uísque De uísque, uísque, uísque Vai, 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 vai Desce, desce, desce Desce ebolando quando o DJ solta o beat Desce ebolando, rebolando, rebolando Quando o DJ solta o beat Bitch, bitch, bitch Quando o DJ solta o beat Quando o DJ solta o beat Quando o DJ solta o beat Eu tô abrisado na tua Vem que hoje eu tô sem limites Sem limite, limite, limite Vai, 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 vai Desce ebolando quando o DJ solta o beat Ela sobe, ela desce, te provoca e se exibe Quando o DJ solta o beat Então vai! Eu tô abrisado na tua